Porque agora sem essa palavra do português eu não sei como viver Isso tem só na língua portuguesa, exatamente do Brasil Como eu posso traduzir essa palavra em russo? E essa palavra eu também não posso traduzir em russo Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português E durante a minha evolução como a língua portuguesa do Brasil Eu descobri tantas coisas, gente Que às vezes agora quando eu falo com os meus amigos russos Ou com a minha família Eu percebi que eu uso algumas palavras do português Porque eu não sei como traduzir eles em russo Porque não tem essas palavras em russo E às vezes é bem complicado explicar o que é isso, hein? E depois disso minha mãe tipo Olga minha filha, agora você mora no Brasil e eu não entendo o que você está falando Então hoje eu vou dividir com vocês 5 palavras do português do Brasil Que é impossível traduzir para o russo Na verdade eu não tenho certeza que é possível traduzir em outras línguas também Mas como eu sou russa, vou falar sobre o russo Só antes de começar, só a única coisa super importante Inscreva-se no meu canal, ative o sininho E apoia esse vídeo com um like e isso é super importante A primeira palavra é super importante no qualquer tipo dos relacionamentos E essa palavra representa muito como os brasileiros são queridos Como eles são amigáveis Essa palavra, carinho Tão simples, tão macio Eu estou com prazer até ouvir essa palavra Receber carinho dos brasileiros é até com mais grande prazer Então você pode imaginar a sua vida sem essa palavra Como explicar quando alguém carinhoso Ou que ele haja com você com carinho Ou alguma coisa que tenha conexão com isso Claro que tem algumas palavras parecidas em língua russa Quando eu quero alguma coisa explicar nesse assunto Mas isso são várias palavras e eles são não exatamente sobre isso Eu preciso procurar alguns sinônimos, alguma coisa assim Mas quando eu quero só falar curto sobre carinho Não tem Eu não tenho certeza que eu entendo certo o significado dessa palavra Então vou precisar sua ajuda Carinho é quando alguém age com você super amigável Mas parece que carinho no mesmo momento pode significar alguma coisa carinhosa Se eu, por exemplo, vou fazer assim para você Ou abraçar você Ou pode ser preparar um chazinho para você quando você está triste Tipo quando alguém age com você carinhoso Isso carinho E quando alguém fala com você carinhoso Sem agir Também é carinho Porque imagina se na minha vida não existia até essa palavra É não tão rápido e simples para entender o que é exatamente isso Próxima palavra Tem conexão com carinho Mas outra coisa É palavra Cafuné Se eu lembro certo Essa palavra tem algumas conexões com línguas indígenas Mas de qualquer jeito os brasileiros nos nossos dias usam essa palavra E quando eu explico para os russos o que é cafuné Eles pensam alguma coisa que a gente faz para os gatos na Rússia E eles ficam muito chocados Que os brasileiros para essa coisa Criaram alguma palavra especial Porque a gente não tem nada a ver parecido Nada Agora eu realmente uso essa palavra Para explicar alguma coisa E eu acho palavra super linda Não parece essa palavra de alguma língua específica Porque somos super realmente carinhosos Muito legal que vocês têm várias palavras sobre como cuidar da outra pessoa E depois os estrangeiros sempre se surpreendem como os brasileiros são amorosos Claro que amorosos Olha que eles até têm palavras sobre tudo isso que a gente não tem Próxima palavra incrível e bem frequentemente para mim ajuda a explicar alguma coisa um pouco estranha Porque acho que na Rússia para alguma coisa assim a gente só usa a palavra estranha e nos significados diferentes e só isso É a palavra ridículo Palavra ótima que ajuda para mim e provavelmente para vocês bastante frequentemente explicar alguma coisa que é ridículo Não tem melhor palavra para ridículo do que ridículo Não tem como traduzir isso em russo, gente, vocês acreditam? Porque a gente traduz isso como engraçado Quando eu quero falar em russo, ah, é ridículo Eu falo engraçado e só com contexto as pessoas entendem que eu falo que engraçado significa não é tipo Mas que é tipo engraçado, estranho e esquisito Mas por enquanto eu vou explicar tudo isso poderia ser melhor ser em russo A gente só tinha palavra, tinha como traduzir ridículo E poderia salvar muito tempo para explicar porque é só uma palavra, é ridículo Quando eu uso essa palavra eu sempre penso Nossa, e como eu poderia explicar isso em russo se eu falava a mesma coisa para algum russo? Seria não tão simples como em português Situação ridícula A pessoa ridícula Essa piada é bem ridícula O que você fala é bem ridículo Acho que quando eu comecei a estudar Estudar ou aprender? Aprender o português Eu até precisava o tempo para tipo Ah, ridículo? Ah, ridículo! Porque toda a minha vida não tinha essa palavra Eu não sabia o significado E não deixa você escrever no meu Instagram Onde eu divido muitas coisas super interessantes e curiosas sobre minha vida aqui no Brasil Próxima palavra Que característica bem legal do Brasil, dos brasileiros Eu descobri essa palavra não tão muito tempo atrás E até fiz vídeo sobre essas coisas no Brasil Daora, isso é daora Vocês já adivinharam? É palavra gambiara Gambiara famosa, famosíssima brasileira Gambiara é impossível traduzir em russo também Tem algumas palavras, mas não palavras Eu acho que algumas frases Que vai ter significado isso Mas frases, não é a mesma coisa como palavras No vídeo onde eu descobri gambiaras brasileiras geniais Vocês escreveram nos comentários Que tinham visto sobre algumas gambiaras na Rússia Que também às vezes são engraçadas E eu estava pensando que como é esquisito Que na Rússia às vezes tem alguma coisa parecida com gambiara Mas a palavra não tem Tipo, eu criei algo Mas estava com preguiça criar um nome para isso E como em português do Brasil tem essa palavra E vocês usam bastante frequentemente Para mim isso mais uma característica Esse fato mostra alguma coisa sobre os brasileiros Sobre essa qualidade do cérebro da engenharia brasileira Que é Cada brasileiro já nasceu um engenheiro Então esse fenômeno faz parte da vida do dia a dia dos brasileiros E eu recomendo para todos esses estrangeiros Aprender essa palavra Porque é importante Se você quer morar no Brasil Precisa saber o que é gambiara Então se você vai querer mostrar para os seus amigos russos Algumas memes como gambiaras brasileiras Ou falar com eles sobre as gambiarras Não se surpresa se o tradutor não vai traduzir essa palavra Ou vai falar alguma coisa esquisita Isso acontece só porque é essa palavra tão brasileira Que é impossível traduzir em russo Acho que a gente não precisa criar palavras para isso na Rússia A gente só poderia usar a palavra gambiara Palavra legal e muito útil Última palavra Minha preferida Eu agora não sei como viver sem essa palavra Ela ajuda para tantas áreas da vida Para explicar tantas coisas Para sair da conversa que você muito não gosta Para finalizar alguma discussão Para explicar alguma coisa sobre sua nova namorada ou namorado Para dar características para algumas coisas do Brasil Para caracterizar qualquer coisa nesse mundo É a palavra jeitinho Jeitinho Como eu amo essa palavra Se você não quer defender ninguém Se você não sei como explicar algumas coisas sobre você Sobre seu amigo Sobre sua família Sobre seu país Só fala Isso é nosso jeitinho Isso é jeitinho dela Isso é jeitinho brasileiro Gente, vocês podem imaginar que vocês moram sem essa palavra? Eu agora não Porque é bem complicado explicar no jeito curto o que exatamente você quer falar Eu até ensinei essa palavra para meus amigos russos Que não falam português Mas agora eles usam essa palavra jeitinho Se você quer explicar alguma coisa, por exemplo, sobre seu amigo Não precisa falar que ele está errado em algo Não precisa falar que ele tem algumas preferências estranhas Não precisa falar que você não entende os costumes deles Só fala que isso é jeitinho dele Porque todo mundo nós temos nossos jeitinhos E isso nunca significa mal É muito bom que todos dois são diferentes E isso é uma característica muito boa dos brasileiros Que os brasileiros têm tanta diversidade dentro do país Que eles não têm muito costume de criticar um dos outros Se você é diferente de mim, eu vou te criticar Você é diferente Não, no Brasil as pessoas usam nesse caso a palavra jeitinho É bem legal e muito mais amigável até Tipo, respeitoso Vocês têm seu jeitinho Eu tenho meu jeitinho Eles têm deles E isso aí mostra que a gente são amigáveis A gente respeita coisas uns dos outros No caso da palavra jeitinho Eu realmente não sei Não tenho certeza que é possível traduzir isso em algumas outras línguas Não só em russo Mas em outras línguas também Se vocês sabem, falem nos comentários para mim Porque para mim Essa palavra agora, tipo, super única Representa o Brasil E tem na minha cabeça Associação exatamente com o português do Brasil Porque essa palavra pode ser usada nas tantas situações diferentes E para as pessoas E para os objetos E para os países E para os relacionamentos E para muitas coisas mais Se eu aprendi certo Essa palavra está usada no necessário No algum significado bom Pode ser no significado engraçado O tipo ridículo Mas pode ser não Isso eu totalmente não tenho certeza Explico nos comentários Vocês têm uma frase fenomenal Que representa muito o Brasil E super importante Jeitinho brasileiro Para mim isso dá duplo trabalho Porque quando eu explico alguma coisa Sobre o Brasil para os russos Sobre jeitinho brasileiro Primeiramente eu preciso explicar O que é jeitinho Isso depois Sobre jeitinho brasileiro Se vocês não tinham palavra jeitinho Como vocês poderiam Qual outra palavra vocês poderiam usar No lugar do jeitinho Para explicar o que é jeitinho Eu não tenho alternativas Gente, parabéns Sobre língua tão rica E tão interessante Parabéns 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 Tem algumas outras palavras Brasileiras superlegais Que eu preciso saber Que você não encontrou Em algumas outras línguas Não fica tímido Escreve tudo Dê-me nos comentários Apoie o vídeo com o like E até o próximo vídeo, gente Beijo no coração, brasileiros Tchau, tchau